Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A assessoria de comunicação dos Correios encaminhou uma nota em resposta à matéria exibida pela Lagoa TV, falando sobre as condições das bicicletas usadas pelos carteiros. Confira a nota na íntegra. Os Correios informam que na agência dos Correios em TAPES existem quatro motocicletas e duas bicicletas. Eventualmente, as bicicletas precisam de conserto, e este pode demorar devido à falta de interesse das empresas credenciadas em consertar esse tipo de veículo. A empresa esclarece que a substituição por motocicleta envolve outros fatores além da aquisição do veículo, como a carga da unidade e a necessidade de haver empregado habilitado para pilotar. Nesse caso, o distrito onde o carteiro atua está dimensionado e pode ser atendido de bicicleta, não havendo necessidade de motocicleta. As motocicletas priorizam a entrega em locais mais distantes do município. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tenha até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.